Fala galera rubro-negra, bem-vindos ao canal Esporte Recife a Notícia. Aqui você fica por dentro das principais notícias que agitam os bastidores do rubro-negro penambucano. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like e comentário, para receber todos os nossos conteúdos. Após alguns clubes do Brasil, como o Botafogo e o Cruzeiro, adotarem o modelo de Sociedade Anônima do Futebol, SAF, o esporte decidiu iniciar estudos para preparar o clube para estar em condições de também aderir ao modelo nos próximos anos. Em entrevista ao jornalista da Rádio Clube, Jorge Soares, o presidente do Conselho Deliberativo do Esporte, Pedro Leonardo Lacerda, revelou alguns detalhes das medidas que vem sendo tomada pelo Leão para aderir ao modelo. É preciso um debate preliminar sobre essa ideia revolucionária que é a SAF. Eu recebi uma ligação do presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho, para integrar o grupo de juristas que estão estudando esse assunto. Eu sou aluno do curso de gestão da CBF, onde essa matéria é tratada praticamente diariamente. O mais importante para a torcida é que o esporte não vai se precipitar. A SAF não é uma fórmula mágica que vai mudar a realidade dos clubes brasileiros. O que transforma a realidade de qualquer empresa e qualquer clube é a eficiência da gestão, disse Pedro Lacerda. O esporte está tratando desses assuntos. Vamos debater sobre a forma de governança. Vamos confeccionar um novo estatuto que seja apropriado para que seja possível uma deliberação sobre a questão SAF ou não, afirmou. Para poder aderir ao modelo SAF, o clube precisará passar por uma mudança importante em seu estatuto, que terá que ser totalmente reformulado para adequá-lo à atual situação do clube. De acordo com Pedro Leonardo, não se trata apenas de fazer uma cópia do que já foi feito em outros clubes, é preciso respeitar as particularidades do clube. Esse conselho atual, junto com o executivo, vamos desenhar um novo estatuto, moderno, feito com equilíbrio, sem ódio, sem rancor e sem perseguição para poder viabilizar uma gestão efetiva. É preciso que um clube de futebol na modalidade de associação, como é o esporte, seja bem gerido e superavitário, dando lucro. A gente vai trabalhar para adotar um estatuto moderno, garantiu. SAF é o faiataria. Não para copiar o modelo. Cada entidade tem suas particularidades, seu limite de tolerância a essa questão, porque quando você constitui a SAF, a associação civil deixa de gerir o futebol, deixa de ter a maioria no comando. Então, é uma responsabilidade muito grande. Não dá para copiar. A gente tem que estudar e é preciso muita prudência, explicou Pedro Leonardo Lacerda. O presidente do conselho rubro-negro salienta ainda que o clube não tem pressa em adotar o modelo. Nós não temos pressa para tomar uma decisão nesse sentido. O esporte é uma entidade muito grande. Temos milhões de torcedores. O presidente Yuri Romão tem tomado medidas internas administrativas para estruturar o clube. Se de tempo para fazer esse ano, ótimo, mas ninguém está querendo correr para tomar uma medida para que precisa ser bem estudada. O que o esporte precisa é de governança e isso é para ontem, encerrou. Deixe o seu comentário contando o que você acha da possibilidade do leão ser vendido para um investidor. E não esqueça de inscrever-se no canal, ativar as notificações e deixar o like, para receber todos os nossos conteúdos com as principais notícias dos bastidores do rubro-negro pernambucano. Pelo esporte tudo. Até a próxima!